E aí pessoal, isso está acontecendo hoje, mais um vídeo do canal Paradoxo, e galera esse aqui é um vídeo para responder várias dúvidas, para esclarecer várias coisas que ainda estão pendentes sobre o assunto do Google Play Music e YouTube Music, aqui na descrição tem um minuto exato do que eu vou fazer em cada parte desse vídeo, então se quiser pular, vai lá. Antes de mais nada então, a primeira coisa que eu quero responder é se é possível continuar utilizando o Google Play Music, sim, é possível, e para poder fazer isso você vai ter algumas opções, uma dessas opções você vai poder fazer o seguinte, vai nas configurações do seu celular, procura por aplicativos, depois procura aqui pelo Google Play Music, e se você tiver a opção de desinstalar ele, você pode vir aqui, desinstalar, agora se você não tiver o botão de desinstalar, procura de desinstalar atualizações, clica nele, conseguiu desativar as atualizações ou conseguiu desinstalar, que é o que eu vou fazer aqui no caso do meu Xiaomi, talvez se você tiver um Samsung isso também funcione, você vai entrar no link que está na descrição aqui, e você vai baixar a última versão que deixa a gente utilizar ela, sem aquele anúncio lá aparecer. Se o download não começar direto, no meu caso começou aqui, mas se não eu posso clicar também em click here, e esperar ele ser feito aqui. Terminou, eu vou clicar aqui nele, vou clicar em instalar, se der algum erro aqui, você ainda pode voltar naquela mesma sessão de antes e forçar a parada do aplicativo, mas de qualquer forma depois que ele terminar de instalar, eu vou abrir ele aqui, essa aqui é a tela que eu tenho, eu vou dar um ok, aparecer para mim trocar de conta ali em cima, vou dar acesso aos meus dados, essa tela aqui ela vai aparecer desse jeito, não vai aparecer mais como antes, mas eu posso deslizar aqui para o canto, marcar somente downloads, e aqui eu vou continuar utilizando as músicas do meu celular, downloads, alguma outra coisa que eu tenha feito, e por aí vai, está lá. Porém, para a gente poder prosseguir com esse vídeo, eu ainda tenho que voltar aqui, vir na Google Play, procurar por Google Play Music, e aqui nos três pontinhos eu tenho que desmarcar a atualização automática, se ela estiver marcada, então se estiver desse jeito aqui, olha, verde, você clica aqui e deixa ela desse jeito, tem que ficar um quadradinho branco, não um quadradinho verde, e o aplicativo não vai atualizar automaticamente, e deve continuar funcionando aí por mais um bom tempo. Eu sei que nem todo mundo vai querer continuar com o aplicativo da Google Play Music instalado, porque vai utilizar o YouTube Music, o Estelho, ou qualquer outro app de reprodução de música, e como eu mostrei, você pode desativar ele ali, e infelizmente a gente não tem uma maneira de desinstalar o aplicativo de vez em vários celulares, aqui no meu Xiaomi eu consegui desinstalar, não fica nenhum resquício, na Samsung também ali no meu Galaxy A10 consegui, porém eu sei que vai ter vários aparelhos, que a Google fez essa burrada de mandar por padrão um aplicativo que eles estão desinstalando agora, é uma piada a gente não poder desinstalar isso, por mais que eu vá lá e eu possa desativar, ainda vai ficar um pequeno resquício, mas de qualquer forma, caso você queira remover o aplicativo de vez, você, num caso extremo aí, pode fazer root e desinstalar os aplicativos de fábrica, como eu mostrei nesse vídeo que está aparecendo no card. Mas no geral, se você desativar, o tamanho do aplicativo vai ser reduzido, você não vai ver ele quando pesquisar aqui na gaveta de apps, e já era, não tem muito o que fazer, vai ficar ali sem um pequeno espaço, mas não é muita coisa. Para os mais corajosos aí que ainda vão tentar utilizar o Google Play Music, eu recebi vários comentários com algumas dúvidas, um pouco simples e eu até achei estranho, a primeira delas é que muita gente tentou vir aqui na sessão de músicas e escutar as músicas do seu celular, só que eu não sei porquê isso daqui não está aparecendo para todo mundo, que é o Google solicitando a permissão para poder ler os seus arquivos, isso aconteceu comigo também, nesse momento aqui ele apareceu, só que muita gente está fazendo o seguinte, está vindo aqui, está vendo só essa tela, não aparece nada, não consegue acessar as músicas do seu celular. Como é que você faz para resolver isso? Você vai fazer o seguinte, vai voltar aqui, vai clicar na sua foto de perfil aqui em cima, se você não tiver feito login ainda, é interessante você fazer, clica na foto, você vai vir em configurações, e aqui em cima tem a sessão de biblioteca e downloads. Clicando nela você vai ter a opção de mostrar arquivos do dispositivo, marca essa opção, e aí você pode voltar, quando você vier na sessão de músicas agora, vai dar um pequeno loading extra, e aqui eu tenho todas as minhas músicas, olha só, inclusive eu tenho até alguns áudios aqui, na verdade é o seguinte, tem um áudio do WhatsApp que eu movi para cá, apenas para poder testar, se ele estiver na pasta do WhatsApp por padrão, ele não vai ser lido, olha só, esse daqui. Se eu quiser excluir alguma coisa como isso daqui, que eu não quero que fique sendo reproduzida, infelizmente eu não tenho um botão para poder apagar, e eu vi muita, muita gente mesmo comentando sobre isso, no último vídeo do canal, então, infelizmente, você não tem como apagar isso direto daqui. Nesse caso, caso você queira excluir alguma música, e você não possa direto por aqui, você vai ter algumas opções, que é primeiro utilizar o Google Play Music em si, abrir, ir lá e excluir, você pode utilizar algum player alternativo, como o Stereo Player, que eu já comentei aqui no canal na semana passada, e aí você pode pegar qualquer música, clicar nos três pontinhos, clicar em excluir do celular, se você tiver acesso aqui ao cartão de memória, é só clicar em sim direto, a música vai ser excluída, deixa eu só ver o nome aqui, inclusive você pode, além de achar a música direto aqui, pesquisar por ela, então eu vou pesquisar aqui por alguma, ó, Best of Feel do Foo Fighters, independente, você clica nos três pontinhos no canto, clica em excluir do celular, clica em sim, e a música vai ser excluída. Se eu pesquisar aqui de novo, nada vai ser encontrado. Posso fazer isso em série também, clicando em várias músicas, três pontinhos e excluir, e aí, ainda assim, caso você queira utilizar o YouTube Music, como você excluiu essas músicas, esses áudios do seu celular, você pode voltar no YouTube Music e tentar escutar de lá. Nesse momento eu desliguei aqui o Wi-Fi do meu celular, e infelizmente o resultado que eu tenho, é que se eu tentar reabrir o YouTube, eu não vou conseguir acessar aqui algumas músicas em si, no caso, como eu já fiz aquele procedimento de ativar os downloads, pelo menos as músicas que eu tenho baixado, eu vou conseguir utilizar, mas eu vi uma galera com problema de não conseguir também, então faz esse procedimento anterior aí, para corrigir esse erro, e as músicas que eu excluí ali no estelho, não vão mais aparecer aqui. Caso você queira utilizar qualquer outro player, ou mesmo utilizar um gerenciador de arquivos, tem mais vídeos aí no canal, cara, para você dar uma olhada, e tentar fazer isso manualmente, e no futuro eu devo estar trazendo outras sugestões aí, de players, além do estelho, então se inscreve se você não for inscrito, se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like, se você não gostou, se não te ajudou, fica à vontade para deixar o dislike, comentar o que a gente pode estar melhorando, qualquer outra dúvida, fica à vontade para deixar aqui embaixo nos comentários, vou ver se eu consigo ajudar, galera, não tenha calma, joguem o jogo, falou, e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho